E um homem ficou ferido em um acidente no centro de Juiz de Fora, ocorrência que eu mostro pra você agora, na tela do Alerta. O trânsito ficou lento na altura do bairro São Mateus. Populares prestaram os primeiros socorros ao motociclista e acionaram o SAMU. A gente estava atrás dele, né? O sinal tinha acabado de abrir, aquele sinal tinha acabado de fechar, a moça ainda estava atravessando, né? E quando o sinal abriu ele acelerou mais, ele estava no corredor e acabou pegando ela de frente ali. Ele voou e parou lá, no mesmo momento a gente já parou pra prestar os socorros pra ele. O acidente aconteceu no cruzamento entre a Avenida Presidente Tamar Franco com a rua Francisco Brandi. A moto ficou destruída. A condutora do veículo preferiu não se identificar e disse que foi surpreendida pela moto quando já estava no meio da pista. Estava na pista da direita, né? Pra vir reto. Tinha um outro carro na pista da esquerda que me fechou pra entrar, então eu desviei dele. Sinal aberto pra mim. No que eu desviei dele, o moço veio e ele devia estar muito acelerado. Porque a moto aqui, ele parar lá do outro lado, ele estava muito acelerado. Eu não consegui desviar dele. Pegou e a cadeirinha do meu filho até saiu do lugar de dentro do carro. A polícia militar esteve no local e acionou a perícia. O automóvel transitava pela Francisco Brandi e a motocicleta pela Presidente Tamar Franco. E aqui no cruzamento houve uma colisão lateral entre os veículos. Vindo o condutor da motocicleta sofrer lesões na perna em virtude do fato. A PM reforça os cuidados na direção, principalmente com os motociclistas em corredores e cruzamentos. É interessante que os condutores se atentem principalmente em cruzamentos, que é onde ocorre o maior índice de acidentes envolvendo os veículos. Condutores de motocicletas se atentarem para não transitarem no corredor em veículos em movimento. Isso aí pode trazer grande risco a eles e aos demais ocupantes da via. A nossa conferência. O veículo tem que ficar atento e também de vez em quando observar. Porque muitas vezes no corredor pode passar uma moto e vem em alta velocidade, como foi nesse caso registrado. E as testemunhas mostrando aí que passavam pelo corredor. E aí nesse caso muitas vezes não dá para você ter aquela reação rápida ocasionando um acidente. E aí sempre no trânsito aquela máxima. A gente tem que ter cautela, tem que ir tranquilo, tem que evitar mesmo acidente. E nesses casos aí muita cautela, muita calma mesmo. Porque infelizmente numa situação como essa a gente pode observar aí que são vítimas de um acidente que poderia ser evitado. Toda vez que eu mostro para você acidente aqui no alerta, geralmente tem uma desatenção. Às vezes uma pessoa que está mais ou menos desatenta, não percebeu, acaba ocasionando esse acidente entre moto e carro. Agora o caso vai ficar com a polícia civil para investigar as causas desse acidente.